O treino de pronúncia de hoje é sobre uma expressão idiomática em inglês, um idiom. E por que se chama expressão idiomática? É porque você não traduz as palavras ao pé da letra, você pega o sentido metafórico da expressão como um todo. E a expressão que nós vamos treinar hoje significa, espera um pouco, vai com calma, que é Hold your horses. Você usa essa expressão quando você quer que a pessoa se acalme, que ela pare de apressar as coisas. Vamos supor que você vai com um amigo até uma loja e ele vai comprar alguma coisa. Chega na primeira loja e ele já quer tomar a decisão de comprar ali mesmo. E você fala, calma aí, espera um pouco. Hold your horses. Vamos olhar as outras lojas para ver se a gente não acha um preço melhor. Para você fazer esse treino é só acessar o aplicativo Eco Practice no pacote para brasileiros e o nome da lição é o nome da expressão, que é Hold your horses. Vamos fazer esse treino aqui juntos. Quando você usa essa expressão em inglês, geralmente você explica logo em seguida por que você está pedindo para a pessoa se acalmar ou esperar ou ir devagar. E por isso as frases acabam ficando um pouco longas. Então no treino no aplicativo eu dividi as frases em partes menores para ficar mais fácil para o reconhecimento de voz. Hold your horses, we have not won yet. Hold your horses, we have not won yet. So don't start celebrating. So don't start celebrating. Hold your horses. Hold your horses. Hold your horses. You might find a better one for the same price in another store. Hold your horses. We're almost there. Hold your horses. Let's have a discussion on this first before we jump to conclusions. Let's have a discussion on this first before we jump to conclusions. We haven't quite finished yet. Hold your horses till we complete this last bid. Hold your horses. I never said I would be part of your plan. Just hold your horses till we have an official communication. Just hold your horses till we have an official communication. Then you can let the news out. We are getting late to go to the ceremony. We are getting late to go to the ceremony. And mom is still yelling. And mom is still yelling. Hold your horses. Hold your horses. Please hold your horses. Please hold your horses. Three people are already in the queue before you. Three people are already in the queue before you. I hope that these demonstrations are helping you to pass all the phrases. And if there was something that was a little bit more difficult, leave a comment on this video for me to know what I need to help you. In which part I need to give you more dicas of pronunciations to be able to pass all the way. Thank you for listening. And until the next video. We'll see you next time. Amen. Amen.